Uma mulher de 23 anos procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para registrar um boletim de ocorrência após ser agredida e ter o celular roubado pelo companheiro, um homem de 40 anos. Consta no boletim de ocorrência que a vítima voltava para a residência junto com o companheiro quando foi agredida por conta de ciúmes. O mesmo teve uma crise de ciúmes e começou a socar a mulher. A mulher que estava caída ao solo, sendo chutada e socada pelo companheiro, acabou sendo salva por um popular que gritou com o autor, o mesmo parou de agredir a mulher, mas tomou o celular dela que estava no bolso, da calça jeans que ela usava, e fugiu. A mulher procurou a DEPAC e registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal, por via de violência doméstica e também por roubo, já que ele pegou o celular dela sem consentimento. A mulher ainda pediu uma medida protetiva relatando que o companheiro dela é integrante de uma facção criminosa e a mesma teria medo porque ele seria uma pessoa muito violenta. Agora o caso segue investigado pela DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher. Obrigado. Obrigado.